A assinatura de adesão aconteceu no Palácio Iguaçu e inclui o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Magistrados do Paraná. A iniciativa, lançada no final do ano passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é para ampliar os índices de imunização no país. A expectativa é reunir diversas instituições em uma grande campanha para retomar os índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo o território nacional. Nós estamos dando talvez um passo importante adiante na mobilização das pessoas, juntando esforço para conscientizar os cidadãos paranaenses dessa importância. A ciência, ela gerou vacinas. Ao longo dos últimos 47 anos, tivemos êxito no combate a diversas doenças, mas de alguns anos para cá, crescendo de maneira até delinquente, o movimento antivacina vem colocando diversas informações falsas que têm gerado dúvidas na população. Então, nós precisamos falar nas igrejas, nós precisamos falar nos clubes de mães, nós precisamos falar nas associações de moradores, levar a informação correta. Uma das propostas do Pacto Nacional é promover amplas campanhas de comunicação buscando a adesão da população ao Programa Nacional de Imunizações. A ideia é conscientizar os brasileiros sobre a importância, segurança e eficácia das vacinas e alertar sobre os riscos atuais do retorno de doenças transmissíveis já erradicadas no país, como a poliomielite. Para isso, ficou acertado no encontro, o Ministério Público vai trabalhar de forma conjunta com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Saúde, Conselhos Municipais de Educação, dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Saúde, além de conselhos tutelares, para definir estratégias adequadas de ampliação da cobertura vacinal. É uma grande honra poder receber o Conselho Nacional do Ministério Público, nesse primeiro estado escolhido a construir esse pacto da consciência vacinal no Brasil, que foi o estado do Paraná. Cada vez mais fazer com que a vacina, não só de Covid, mas a vacina de poliomielite, vacina da gripe, da meningite, tantas vacinas que nós temos para proteger o cidadão, as nossas crianças, possa estar cada vez mais acessível e também conscientizar as pessoas dessa importância da vacinação. A questão da vacina ficou uma discussão ideológica, que muitas vezes fez com que pessoas acabassem não criando essa consciência da importância da vacina para se proteger. E nós queremos fazer justamente isso, levar esse conhecimento, levar essa ciência, levar essas informações, mostrando que a vacina, independente para qual doença ela seja, ela veio para salvar vidas. Também foi desenvolvido um material informativo que será disponibilizado aos integrantes do Ministério Público nos estados, com atribuições da efetividade da política de saúde. A proposta é desenvolver ações conjuntas com o setor educacional para capacitar e sensibilizar professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação para que atuem como multiplicadores no processo de conscientização dos alunos. O que quer o Ministério Público brasileiro por meio dessa iniciativa? O Brasil já foi referência mundial em imunização, graças a ações como o Programa de Imunização, mas tem observado uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre 2019 e 2021, houve redução de 93,1% para 71,49% no índice de crianças brasileiras vacinadas com a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula, e de 84,2% para 67,7% na vacinação contra poliomielite. No Paraná, apesar de campanhas regulares pela imunização, os índices também têm reduzido. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, observa-se um declínio nas coberturas vacinais das oito vacinas preconizadas para as crianças menores de um ano de idade desde 2015. Com isso, há um grande número de pessoas não vacinadas, o que aumenta o risco de reintrodução de doenças. A queda na vacinação não tem um motivo isolado e inclui fatores como desinformação, baixa percepção de risco, problemas no abastecimento de determinados imunológicos e até mesmo o horário restrito de funcionamento das salas de vacinas. Quando olho para aquelas que resistem, elas pensam nelas, não quero me vacinar e o que me importa sou eu. O que a gente tem tentado mostrar por esse programa é que, na verdade, nós nos importamos com os outros. Porque eles podem não se importar com eles, mas nós nos importamos com eles e nós nos importamos com todos. Porque a imunização do Plano Nacional de Imunização foi um belo projeto criado no Brasil, com as principais vacinas, com as principais preocupações com as doenças mais sérias. Nós tivemos um trabalho excelente ao longo dos anos e, de repente, nos vimos nessa situação.